Bom, Big, a gente falou agora há pouco sobre a participação da primeira-dama Michele Bolsonaro e a Janja também tem ocupado um papel considerado importante para o ex-presidente Lula. Vamos ver a reportagem no nosso site? Está compartilhando aí a coluna painel da Folha de São Paulo. Janja ganha agenda solo e vai ter luz própria em campanha de Lula. A mulher do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, vai ter eventos próprios durante a campanha presidencial. Nessa terça, início da corrida eleitoral, Janja tem agenda solo na favela de Heliópolis, na zona sul de São Paulo, enquanto o marido se desloca para Brasília para a posse de Alexandre de Moraes no TSE. O evento foi anunciado pelo PT como uma roda de conversa e panfletagem com a Janja. A campanha avalia que Janja tem carisma e pode ajudar na candidatura presidencial, especialmente com mulheres e o eleitorado mais pobre. E aí, Bombiga, você acha que a Janja pode também ter um papel importante? Pode, pode. Não tenho dúvida, não tenho dúvida. Eu acho uma bela sacada da campanha. Primeiro que você multiplica a força, né? Eu creio que você mesmo disse. Enquanto um está num lugar, enquanto o Lula vai estar num lugar, ela vai estar em outro, conversando, fazendo campanha. A dona Lu também está, mulher do Geraldo Alckmin, que é o vice do Lula, também está engajada, também está fazendo agenda, também está fazendo campanha. Então, do ponto de vista de estratégia, sem dúvida nenhuma, você multiplicar forças. E do ponto de vista das mulheres, da luta feminina, é também interessante. As mulheres têm que ter voz ativa na política, elas têm que participar. Ela é uma socióloga, né? Aquele papel de mulher do candidato, eu acho que já ficou para trás, né? Depende de cada um, né? Se a pessoa não quer participar, também tem todo direito. Mas ela gosta de política, né? Ela entende que tem o que dizer, ela pode se atrair a esse eleitorado feminino. Acho super interessante que as mulheres dos candidatos participem, que elas ajudem, que elas tenham voz ativa na política. E, eventualmente, no futuro, podem até ser candidatas, né? Podem até ser candidatas. Acho uma bela sacada da campanha do Lula, assim, vamos ver também, porque uma campanha é dura, né? Uma campanha é longa, é difícil, e às vezes você muda a estratégia, começa a dar certo de um jeito, às vezes não dá. Mas me parece que não. Até onde tenho conversado com o pessoal do PT, ela vai ajudar do começo ao fim. Como eu disse, como a própria dona Lu está ajudando, e como a Michelle também parece que vai continuar, né? Acho que pode ter uma campanha que a gente tem esse aspecto interessante das mulheres, dos principais candidatos envolvidas. Vamos ter que multiplicar a nossa cobertura, né? A gente cobrir só candidatos, vamos ter que cobrir também as mulheres dos candidatos. Obrigado.